E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Tudo bom com você? Tudo bem, né? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer um jogo desafio, que eu já estava querendo fazer há um bom tempo. Sim. O que a gente vai fazer? A gente separou alguns livros aqui que eu e a Mayara já lemos. Assim, desde os primórdios, né? Desde lá atrás. Desde lá atrás. Já lemos faz muito tempo. E eles estão todos aqui. Tem Harry Potter, tem a Cotar, tem Maisie Runner, tem o Sete Maridos Vermelho, enfim, tem vários. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa venda pra colocar nos olhos... Do Mickey. Do Mickey. Por exemplo, eu coloco a venda, a Mayara vai escolher um dos livros, vai abrir numa página aleatória e vai falar uma frase e eu vou ter que tentar adivinhar qual é o livro que ela está falando. Bem fácil, né? Tipo assim, por exemplo, se for Harry Potter e der algum indício de Harry Potter, vai ter que falar qual é o livro que é o Harry Potter. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho de notificação, deixa o like também. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. As da Mayara estão na descrição também. E bora pro desafio, né? Bora. Falando nisso também, minha mãe vai estar ali contabilizando os pontos, né, Valéria? Vai, quem começa? Quem vai começar? Vai você, que você é convidada. Ah, eu vou pôr a palavra. Tá, deixa eu pensar. Vou começar com mais ou menos fácil. Porque, né, começo, começo aqui, fazer vários barulhos pra eu não saber de qual que eu tô pegando. Eu não vou saber, vai. Começo bem fácil. O duro é pegar um trecho, né? É, não, você pode pegar o versículo 5, capítulo 79. Não, tipo assim, abre a página e pega a primeira frase que você for ver. Mas aí, tipo, se tiver alguma coisa muito na cara, você pode trocar e tal, porque a gente quer alguma dificuldade. É, mas, por exemplo, se tiver nome, né? É, então... Ó, vai ter um nome, então você já vai saber de que universo que é. Ai, ai, misericórdia. Tá, vai. Ah, 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 aham. Amren estudou minha irmã, cujas bochechas estavam vermelhas devido a nossa conversa sem censuras à mesa. Tá, é a contar, né? É a contar, a corte espiziosas. A Amren falou com a irmã da Feire, o que é a Feire que fala, a primeira pessoa no livro e tal. E a Amren provavelmente já é do segundo ou terceiro livro. Se ela tá falando com a irmã da Feire, provavelmente é a corte de A Desirruína, que é o terceiro livro. Tá certa disso? Eu tô certa. A resposta está errada! Ai, não acredito, que pegadinha. Não acredito, gente. Nossa, ela falou, tipo, a censura à mesa. Achei que era a primeira vez que eles estavam se falando, assim. Foi pegadinha a ela. Nossa, foi muito pegadinha. Eu devia ter colocado esse livro aqui. Vai repetir livro ou não? Só pra eu estar ciente. Ah, vai, né? Vai, então tá bom. Mas tem bastante livro. Tem um nome, então você vai ter que tentar adivinhar que livro que é, basicamente. De volta ao quartinho, Harry fez a oferta, tomando cuidado de fraseá-la de modo a indefinir a data para a entrega da espada. De volta ao quartinho, Harry fez a oferta. Nossa, eu tirei do negócio aqui. Eu não sabia achar depois. Ah, esse daí, ó. Harry Potter e as Relíquias da Morte. E aí eu confirmo que é a Relíquia da Morte. Ele tá indo falar com o grampo, eu tô achando. Não! Acertou! Falou espada, já deu uma de cona aí, amiga. Eu vou facilitar pra fazer agora. Ah, mas podia ter, mas podia ter... Podia, podia. É, e esse é mentirosa. Falou que ia começar com fácil, começou com pegadinha. Mentirosa, achei. Nada a ver. É que eu, eu, não. Não, agora vai ser fácil. Ah, tá. Agora vai ser fácil. Peraí, eu tô tentando achar algum que tenha alguma diquinha, mas também não mandou um ponta de cona. Tá, eu vou ler, mas vai ficar difícil. É pra ser difícil, alguma hora vai ser difícil, meu amor. Tá, ó. Vai que eu acerto. Isso é bom. Estranho e bom. Ela sempre tem namorado que sempre parece morar com ela. Seja quem for. Eu falei. Não, mas é que eu não me falo. Você fechou já? Você fechou já. Não, eu não fechei. Fala de novo então, calma. Não, é que tá muito amplo essa, amiga. Vamos lá. Agora achei uma coisa aqui que vai ficar bem fácil agora pra você, amiga. Mas, amiga, não é pra ficar fácil. Mas é, mas não. Tô falando, pra te situar no passado. Não vai ser que nem que eu falei aí. É impossível, né? É. Podia ser uma coisa de qualquer um, ó. Tá. Vamos que pegar uma frase. Peguei. Tchananã. É. O Tricotador que Salvou Minha Vida. Sua mãe era usando a sua cara. Espera aí. É. O Tricotador que Salvou Minha Vida. A última vez que falei com ele foi na casa de repouso. Nossa. Falei tudo. Ah, o Tricotador 2. É, amiga. Ah, amiga. Pra ver. Sabe que eu nem lembro o nome de cada um do Dimezer Romer? Eu também não lembro. E me humilhei de joelhos desesperada. Depois de ter aprendido muito tempo antes da pior maneira que valia a pena se jogar no chão e rastejar por aquilo que queremos de verdade. Pode ler mais uma vez, por favor? Eu amei a beijou. De ler mais uma vez? Não, mais uma vez. E me humilhei de joelhos desesperada depois de ter aprendido muito tempo antes da pior maneira que valia a pena se jogar no chão e rastejar por aquilo que queremos de verdade. É... Os Sete Maridos de Armino? Confirma, né? Eu confirmo, porque se não for esse eu não tenho ideia de qual que possa ser. Nó, bebê! Um beijo pra Evelyn. É muitos títulos, bebês. Que, ó, o pessoal de casa já tá sabendo o que é. Tá, esse aqui eu acho que é fácil, amiga. Eu acho que você vai aceitar. Eu anotei! Dizia Neville com a voz de choro. Mas devo ter deixado cair em algum lugar. Harry Potter? Eu não sei porque eu acho que é alguma parte lá do Cálice de Fogo. Do Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo. Ele anotou alguma coisa que ele deixou cair, gente. Você podia ser qualquer livro que ele deixou, anotou e caiu. Eu anotei! Dizia Neville com a voz de choro. Mas devo ter deixado cair em algum lugar. É, porque o quê? Ele anotou alguma coisa. Tem nada a ver com o Trevor, que é do primeiro livro. Ele anotou alguma coisa. E quando ele começa a lutar alguma coisa, geralmente é mais ou menos lá no quarto livro que ele começa a ficar mais inteligente. Mas é que ele começa a lidar com a Herbologia e ele gosta lá. Eu acho que é o Cálice de Fogo. Você fecha Cálice de Fogo. Fecha Cálice de Fogo. Vai ter o martelo? Bate o martelo no Cálice de Fogo. E a resposta está errada. Ai, meu Deus. O meu Deus é o Jessica Bann. Que bática é isso? Que ele anota as senhas e ele perde o papel. Como é que é? Ai, o Sirius Black consegue entrar lá no rolê. Mas está tudo bem. Também, eu relendo aqui já dá vontade de pegar ele no... Sim, eu estou lendo isso daqui em inglês agora. Mas eu estou assim. Tipo assim, um dia eu leio duas páginas. Mas deve ser difícil porque... Não é, mãe, eu lembro em inglês isso daqui. É muito difícil ler em inglês. Vai, amiga. Ai, vamos animar esse negócio aqui. Vamos animar, vamos animar. Vamos animar essa parada aqui. Os acontecimentos do dia anterior foram despencando um atrás do outro na mente de Thomas. E o seu estômago pareceu-se com um torceiro lá no fundo. Tá, Maze Runner, prazer. Lembra de mim? Eu li você quando eu tinha uns 16 anos. É, moco. Eu acho... O Prova de Fogo é o segundo, né? É. É Correr ou Morrer, Prova de Fogo e a Cura Mortal. Tá, eu acho que é... Maze Runner, Prova de Fogo. Prova de Fogo. Correr ou Morrer. Correr ou Morrer. Caramba. Quanto tá aí, mãe, já? Quatro a dois. Dois só eu? Que erro. O canal de livros é meu. Tudo bom? Os livros são dela, mas eu me empresto. Tem alguma coisa ali, pessoal. Que susto. Pra quê, Valé? Pra quê? Eu posso segurar ela. Tá, vamos de um easy, easy. Take it easy. Easy, breezy. Olha, eu acho que vai ser muito fácil esse, tá? Queria falar só isso, mas tá tudo bem também. Com um lampeza de movimento rápido demais para que eu detectasse, Tamlin ficou de pé, com as presas perigosamente próximas do rosto de Rizan. Acotar, hein? Tá. Ok. O que que eu gosto? Você tá com o problema? Que eu brinco e tô... Pois é. Esse é o problema. Pois é, você tá pegando a situação. Porque, ó, eles brigam em Acotar primeiro. Eles brigam no segundo. Não brigam, brigam, mas no final, né? Tem um conflito. Tem um conflito. No terceiro também tem vários conflitos, a reunião. Isso, Maria. Mas no quarto também, que o Rizan vai até lá, na casa do Tamlin. Mas é na parte que o Tamlin fica putasco com o Rizan. Então, que ele... Mostra as presas do Rizan. Tá. É, de Asas e Ruína, que é o terceiro livro. Eu acho que deve ser esse. Na parte da reunião. Porque é tipo, de repente o Tamlin... Puta, não esquece. Não esquece. Não é esse, não. Calma. Você que sabe, calma. Ah, é, né? Claro. Não, não é esse, não. Não é esse, não. Porque eu não tô lembrada de ter, assim, um... Eu acho que é o Névoa e Fúria. Segundo, na parte lá, no começo. Eu acho que é no começo. Ai, não é. Calma. Eles brigam em todos os livros. Eu sei mais fácil eles não brigassem. Tá. Não, deve ser, sabe? O que é a Corte de Espinhos e Rosas, eu acho. Vai, a Corte de Espinhos e Rosas. Você acha nisso? Sabe qual é o problema? É que eu transpassei em todos. Aí, se eu errar, vai ser tipo assim, putz, eu cheguei quase. Eu pensei nesse. É. Vai. Vai. Não, vai. A Corte de Espinhos e Rosas. Mas qual que você fecha? A Corte de... Ai, não. Eu não consigo escolher. Ai, Fai, é a Corte de Espinhos e Rosas. Fechou nesse. Fechou nesse. Bate o martelo. Bate o martelo. Pode tirar. Certo, Luiz. Não, Luiz. Não, não. Não, não. Não, não. É a parte que o Ruiz... No final. Não, que ele vê a Feli pela primeira vez na casa do... Ah, tá. Que eles tentam esconder ela, mas não dá certo. Eu achei que era nessa parte também, amiga. Eu achei que era nessa parte. Fiz pra escolher, por quê? Porque ela sabe. E aí? Porque a Maiara, ela tem um pouco... Ela pode ser assim, ela não decora nenhuma fórmula de química, mas o livro... As frases de cada livro, ela decora. A cena, ela visualiza, ela grava, mas vai perguntar aquele negócio de sorvete, sorvetão, lá. Ula, lá, lá. Meu Deus. Verifiquei de novo uma vez, para me certificar de que você tinha ido embora. Fui com eles no dia em que saquearam a mansão, para completar minha atuação. Saquearam a mansão, para completar a minha atuação. A muito antiga Casa dos Blacks. Tem a mansão de Thumbling. Aí já tem várias mãos, várias mãos. Aí, né? Cada... Mandou pra um lado, tem mansão. Mandou pro outro, tem pra outro. Porque a completar a atuação, alguém tava fingindo. Isso me remete muito feio a Thumbling. Ah, não. Não, saquearam a mansão? Não, mas é que não sei se pode ser considerado aquela parte do Tharkin. Eu não sei se pode ser considerado um saqueamento, porque eles roubaram as coisas aí. Um saqueamento. Para de rir. Eu tô rindo de você. Você tá me confundindo. Eu acho que é Feire Fernanda. É, Feire Fernanda? Pra me certificar que você tinha ido embora. Então, ela tá preocupada com o menino. Quem não sabe da história da Feire Fernanda, entra no vídeo do card aqui em cima pra vocês assistirem. Ah, mas qual que é o livro? Ah, isso aqui é demais. Não, ok. Eu só queria falar o livro. Peraí. Pode ser tanto o Acordo de Asa e Ruínas, quanto o... Mas escolhe um. A de Fúria e Névoa. Névoa e Fúria. Névoa e Fúria. Eu acho... Ah, eu acho... Não. Eu não, ó. Quer ver? Eu acho. Eu acho que é Névoa e Fúria. Tá. Posso continuar lendo a parte pra você? Ai, pode. Verifiquei de novo uma vez para me certificar de que você tinha ido embora. É uma lástima você não lembrou dessa parte. Fui com eles no dia em que saquearam a mansão para completar minha atuação. Disse a Amaranta o nome daquela garota. Mas a Amaranta... Achando que você o teria inventado. Não fazia ideia, não fazia ideia de que ela mandaria os alternos atrás da Claire. Mas, se eu admitisse minha mentira, Ryzen engoliu em seco. Invadia a mente da Claire quando a levaram sobre a montanha. Que parte é essa? Meu Deus, é capítulo 54. É. Eu não estou acreditando. Uma lástima você não lembrar do capítulo 54. Mas eu falei que era... Você acertou o livro, mas é o capítulo 54. Nossa, mas é o momento em que ele repassa toda a história de um universo. Nossa. Vamos para a Mayara, né? Vamos para a Mayara. Ela acertou, mas não acertou de... Acertei. Acertou na trave. Porque não lembrou da sereia. É, porque não lembrou da cena, não. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. A gente não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deixa aqui nos comentários outros vídeos que vocês querem que eu faça com a Mayara, com a Mayara, falando sobre livros, sobre séries, sobre qualquer coisa, né? Qualquer coisa. A gente é assim, flexível, né? Um beijo e até a próxima. Beijos.